Fala moçada, beleza? Aí ó, confinamentinho aí do 19 garrote BRS Capiaçu Galera, pra quem fala aí hoje pra vocês aí O custo que eu tive com essa capineira minha Vejo muita gente criticando aí o Capiaçu Falando que não presta, que é só pra matar a fome do gado Galera, não sei não, esses pessoal tá bem equivocado né Como se diz, não sei falar muito certo não Galera, o custo de produção do Capiaçu é muito barato galera Muita gente vem comparando ele aí com milho, essas coisas Mas não tem nem comparação, essa capineira minha aqui ó Não dá um hectare não Depois vou tentar medir, vou passar aí certinho pra vocês a medida dessa capineira O gasto que eu tive com ela aqui com adubo No segundo corte, o primeiro corte não vou contar não Primeiro corte eu já utilizei no caso né Nesse segundo corte foi 20 litros de adubo líquido Tem até o vídeo no meu canal aí Que foi 500 reais eu acho Se eu não me engano, tem no vídeo lá Depois vou deixar na descrição aí Ou no final do vídeo 500 reais de adubo líquido E um saco de ureia Que no final eu comprei um saco de ureia E essa minha era uma parte mais fraca Foi gasto aí 700 reais O gasto que eu tive aqui foi 700 reais Vou tratar de que? 19 garrote Que outra variedade de capim ou milho Ia dar pra eu fazer isso com 700 reais? Claro, teve o custo de implantação Mão de obra foi tudo minha Não tive gasto fora Contrator de ninguém Só a primeira gradeação que eu fiz aí Foi uma hora de grade O preço de associação foi Cento e poucos reais Custo baixíssimo Agora aqui é só eu limpar e adubar Não tem mais gasto que essa capineira Só colher Então galera, eu acho que Não tem Não tem nem conversa Não tem Não tem o que falar Capiaçu é bom demais Eu mesmo pra mim Tô satisfeito Daqui a pouco eu vou estar filmando A boiada aí Pra vocês verem Tá com 11 dias 11 dias de confinamento Vou estar mostrando aí pra vocês Tem condição O gado, como é que tá bonito Aí eu vou deixar vocês falar aí O que vocês estão achando do gado Nem eu vou falar não Que eu sou suspeito a falar, né Mas tô bem contente Claro, vamos ver o resultado final dele na balança, né No gancho, como se diz Mas De início aqui eu tô achando o gado muito bonito Tá com 3kg de ração Pretendo chegar até 4kg Aí galera Isso aqui, ó Há um ano atrás Nunca me passou na minha cabeça De fazer isso aí não Confinamento não Por quê? Eu sei o custo que dá de fazer isso aqui Na silagem de milho mesmo Pra mim aqui Que tudo tem que pagar de fora Pagar pra gradear Pagar pra colher Que nem eu não tenho o trator pra fazer Nunca passou na minha cabeça Em confinar gado não Eu tô confinando graças ao capiaçu Que me animou Que eu sei pelo custo Da produção dele Que é baixo E eu posso tá fazendo a minha mão de obra mesmo Se tá precisando de De maquinário dos outros É o que me animou A tratar desse gado É isso aí Por isso que eu não gosto de Acho ruim A pessoa tá falando mal do capim E desanimando as pessoas De começar a trabalhar com ele Eu penso assim Talvez é ruim pra você Mas pra outra pessoa Pequeno produtor Talvez pode ser bom E pelo custo dele O cara pode fazer os testes Se não gostar também Não tá perdendo nada Que é muito barato O custo de produção dele Beleza galera Então é isso aí Passada Um gado desse aqui Ano passado mesmo Chegou essa época Eu tive que vender Os garrotes Vendi E comprei bezerro Por quê? Porque é um gado desse aqui Meu passo não suporta esse gado Esse gado e os outros que eu tenho Não suporta Eu tenho que tá vendendo E repondo em bezerro Aí esse ano Graças ao capiaçu Tô fazendo a terminação deles Que a passo seria Inviável Porque não tem pasto Então é isso aí Moçada Aí galera Como é que tá a boiada Alguns já tá no coxa Tem um aí que tá até dormindo Tá com o bucho cheio já Já deitou pra dormir Remoendo Ali já tem quatro ali Debaixo do sombrito ali Aproveitando a sombra Alguns tá no sol aí Já é por Porque gosta Tá gostando do sol Mesmo que esses dias Ontem pra hoje Tava fazendo frio Eu tô achando que eles tão Tomando um solzinho aí Porque tá gostando mesmo Porque tem sombra lá Sombra lá Tem sombra ali Ali também tem sombra Tá se esquentando aí Tá se esquentando aí no sol O que vocês acham 3 kg de ração E eu tô bem satisfeito Tô mesmo olhando o gado Tô achando muito bonito Bem cheio o gado Deixa eu filmar ali Mais de perto ali Então já tá na água Fiz a limpeza da água Agora cedo Olha o jeito que tá Esse boizinho aí Com 11 dias Hoje tá fazendo 11 dias Tem algum defeito? Será que o trato Tá só matando a fome dele? Acredito que não, né? Vou deixar vocês falarem Nos comentários aí Valeu